Hoje eu tô aqui no Minecraft porque eu serei um deus, sim, estou aqui no Super Mario Mais, eu estou com poderes de deuses E meus dois amigos terão três vidas pra sobreviver, porque eles vão depender do meu humor Se eu me tornar um deus mau, eu vou acabar a casa deles, se eu me tornar um bonzinho, legal, eu posso dar itens muito da hora pra eles Então eles vão ter que depender do meu humor e me agradar nas minhas boas vontades Então hoje, pra esse desafio com três vidas, ele tá aqui, Gustavo e Lixo dos Kat Ai que... Dá um tapa, você consegue bater, você consegue bater, consegue né? Consegue né, querido Consegue bater, menino, você tá no game mode não? É, que da hora Ah, vocês tão me batendo né? Deixa eu brincar um pouquinho então com vocês, aqui só um minutinho Ah que legal, ah que legal Já foi uma vida né, gente Já foi uma vida Ah, esse bacai não tem jeito ainda, não vê como é feito Ah, deixa eu pegar um bife aqui pra mim né, gente Porque eu tô com fome Ok, dá uma olhadinha ali, lá do outro lado Deixa eu ver como é que funciona isso aqui Mas não tem essa da gente não, tá? Por quê? Não, porque é melhor não, é melhor de sobreviver, entendeu? Dá uma olhadinha Mas o Gui, eu duvido você amassar o abacate com alguma coisa Difícil, hein? Eu sabia, tava óbvio, uma hora ia chegar Ah, você quer brincar com amiguinho, Gustavo, eu achei isso muito má pessoa, você Eu também acho, eu também acho, menos uma vida, vai embora, vaza Tá achando muito malé Deixa eu deixar Ô Gui, você consegue deixar de dia com o seu poder na mente? É, nem precisou pedir Oi, Gu Que poder? Como é que tá a vida, querido? Que é um bumbi Ah, que legal Nada, eu quase trompei, né? Deixa eu ver o que você faz, peraí Acho que eu mato tudo Olha que legal essa ferramenta aqui, gente, olha Posso acabar pra vocês, velho Vai cavucando aí, velho Vamos ver lá, abacate Amigo, você tem duas vidas só, você sabe, né? Se eu perder, mais uma Só pra dificultar um pouquinho Aí, gente, tem iron ali, Gui Cadê? Vou pegar iron Ah, você quer iron, amigo? Vai, lagou? Lagou Eu sei, eu sei Não faz nada comigo aí, não, hein Eu sei pouco poder, sabe, de pedra Aí, acho que aconteceu isso aí O O Ferra, o que você quer, amigo? O outro Ferra, o que você quer? Dá mais? Ué, ah, você tá pedindo mais? Eu quero de mamante, de mamante Não Eu dei com a maior boa gravidade Você foi lá e Tá, gente, agora deixa eu brincar um pouquinho O que que isso aqui faz? Mas ele caiu que nem água, menino Cadê vocês? Oi, Gu Gustavo 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 Na moral, eu só tenho uma vida Ai, que pena, bacana Ai, caiu Gui, vamos supor aqui a cinco vidas, cada uma Ai, que da hora Uma vida, menino Que da hora, gente Eita Que da hora Que da hora, menino Você pode ser um deus do mal? Quer dizer, do bem? Ah, do mal, do mal Do mal Gustavo, do céu Menino, quando tu cai no buracão Gente, gente, gente Olha lá Olha o buraco, você ia cair Nossa O fio do que? Toma aí, ó, menino Que da hora, menino Olha, seu teu deus Cadê isso aí? Você podia fazer um café Você acha que é a vida? Dá a vida pra vocês A vida Que bonitinho Que que você quer fazer? Eu dou a vida Tem uma aqui que é nuclear Deixa eu ver Que que ela faz Não, não Vem aqui não Poison Eu vou morrer Toma a vida aí, então Amorão É infinito É infinito? Não é não, menino É infinito, menino Não, é infinito, Gui Puxa, puxa, puxa Ah, então eu tô morrendo aqui, velho Eu tô pegando Olha Que legal Ô, beleza O que é? É o heli infinito Olha aí, eu vou seguindo Ah, não Acaba, você for pra longe Ah, você quer um pouquinho de mim aí, então, mãe Não morreu, velho Nossa, que gostou de dar minério Ah, que legal Tirei Ele reclama Que pilantra, mano Ele deu com... O negócio tirou Na caruta, né, amor Tô morrendo Que legal Ah, eu quase morri aqui É, tô morrendo Tá morrendo, amor Tá morrendo, amigo Toma a vida Obrigado, menino Ah, que da hora Repulsivo e dinamite Que que seria isso? Que louco Que louco Que da hora De novo Na moral O cara, mano Pegou uma raquete Me rebateu Lá pro fim do mundo Como eu sou deus Eu te dou mais três vidas Pra cá Ai, gente Eu já vou atender isso aqui Eu vou ir muito longe agora Pera aí Acabou minha vida Acabou Você morreu pela terceira vez Mas eu vou te dar mais uma vida Porque eu sou legal Ai, obrigado Cadê o Gustavo Que voou pra... Ô, beleza Gustavo voou pra coxinxin, né, Cari? Nossa Eu tô aqui chegando Tô pertinho, hein? Gente Eu quase caí do lado da água Acredita? Atrativo Atrai? Ai, da hora Você tá indo pra onde, amigo? Chegando lá, né, menino No Iron Ah, não atrai vocês Quero ficar full Iron Que porcaria Nossa Mas você foi um pouco Não atrai vocês Atrai? Ah, achei que atrai Que triste Atrai se a gente estiver perto Mas é... Perto de Ghost Life Pois é, pois é... Morre, morre, morre Gente, que incrível Ai, ai, Gustavo Uma vida Que peixe é isso? Que da hora É muito da hora Ah, deixa eu brincar um pouquinho Deixa o negócio mais interessante Deixa o negócio mais interessante Será que é o melhor? Eu posso apagar o fogo, véi Paguei O Gui, ele abusa, gente Ele abusa Mano, eu não consigo sair daqui Uma pena Olha, tem fogo dentro da água E água dentro do fogo Ainda água Eu tava pegando fogo Cadê o El? Eu quero ter mais aqui, amigo Tem que amar? Não tem Ah, tem que reclamar? Peraí, Patete Eu não gosto de esquecer Eu não gosto de esquecer Eu não gosto de esquecer De mim, não Deus aqui Isso, sou eu que decido O que você faz? Ah, que da hora Eu consigo quebrar pra você? Ah, eu consigo quebrar pra vocês, ó Eita Eu quebrei o Gustavo também, junto Mas, vida puma Como é que o Gustavo não perdeu vida? Ô, beleza Não valeu Ô, beleza Tá isso aqui Gustavo, era a sua última vida Você ganhou 10 vidas aí Menino, foi só uma, ô, louco Ó, que da hora Isso aqui Eu fiquei no Broco Isso aqui é meu pra eu, ó Mas é Broco ou é Broco? Ah, achei que consegui Tinha quebrar Atrás Ok Ela quebra sozinha Ô, sabe o que eu quero dar uma de Zeus? Que que você faz? Ah, aqui é um abacate Ai, tá uma vida aí Abacate, tá Destacificado Ah, dá dano Ah, dá dano Mais uma vida pro abacate Porque eu tô achando isso aqui muito interessante Eu já tinha te matado já Mano, isso aqui é muito divertido Ah, então 10 e 20 Calma aí Não, bate nem Não Tô subindo aqui Calma aí Calma aí Ah, carvão? Claro, meu patrão Ah, que legal Claro Não vai, você consegue dar o que, né? Ok, ah, eu consigo dar Você quer comida? Você tem comida aí? Quero comida Eu vou dar comida pra vocês Tem maçã? Tem comida? Qualquer comida? É, já quer exigir maçã Olha aqui Não, não, não é possível Não é possível Eu falo algum ar Você quer ir de jeito, JG Ai, gente, comi Nossa, uma melancia É, tá reclamando? Não Não Só eu Tá reclamando, Gugu? Tá reclamando? O melancia é bom, minha Tem um monte É Eu, hein Ai, fora é meu Abacate, para de reclamar Ô, eu te Abacate Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia bem legal Eu tenho uma coisa bem legal Aqui pra vocês Quer ver? Olha a placinha Você tá vendo aqui em cima? Arrato Não foi você, não? Ah, não Pera aí O sol não vai cair, não, né? Podia, hein? Deixa eu ver se tem Imagina Você tacar o sol de nós Aqui, família É, vocês têm 10 segundos pra pegar 10 9 8 7 5 5 5 5 3 2 1 1 1 Gui, Gui Espera mais um assim quanto eu estou fazendo o meu carinho Vamos ver quem faz o primeiro Em breve terá mais desafios Senta aqui Por enquanto eu quero fazer Gui, pica uma caneta aqui Deixa mais aí Por enquanto eu quero fazer o Abacate dar um pulão Oi, Abacate Não, não, não Adoro, Gui, teu prazer tira em cima, velho N tem mais ás 3 aqui pra ver que acontece. Aham. Como que... Quem já mancha, por favor? Ai, tem que ser muito tóra, velho. Mas tem aí, Gui, o Bakker está perguntando. Gui, tô com o meu coração. Ah, você quer vida? Meio coração! Vida! Gui, tô com fome, mas não tô reclamando. Ai, vai ficar comigo! Quero vida, eu quero vida! Ai, obrigado! Que Deus bom! Menino! Cinco! Gui, cadê o quatro? Três! Dois! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, ah consigo quebrar eu acho, ai que beleza, você pediu pra quebrar Mais um, dropou, dropou um, tá rico, foi mal abacate. Dropou dois, dropou três, dropou quatro. Aí ó, tá dropando. Vamos acabar com a próxima vida do abacate. Gustavo, Gustavo, ó que não é a última. Gustavo, meio coração, opa, abacate sem vida. Tão fechando. Eu dou um presente aqui. Nossa. Eu acho o seguinte. Que você tem mais uma vida. Mais uma vida pra você abacate, que foi o Gutt te matando. É, abacate tem pouca vida né gente. Quinta bexiga, mandou eu. Ele atravessou ou atravessou via? Não adiantou muita vida por causa que morri. A gente tá tragando. O abacate atravessou. Aí parou. Peraí. 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 Que que é essa fire de mim? Peraí. Eu não gosto de fogo. Ai lagou. Não consigo voar. Cadê tu? Ae. Ele tá. Melancia. Boca. Aquele aqui. Ah, você tá usando o TP? Ae. Ele tá usando o TP? Não. Ae. 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 Que que isso faz? Com o ator divacasso. Por que? Vem cá gente, deixa eu ver o que acontece com vocês. Não. Não faz nada, não faz nada, não faz nada. Não faz nada, sério. Nada, nada, nada. Vai explodir, menino. Vai explodir não. Vai explodir! Não vai não, gente. Vai explodir minério, vocês sabem, né? Vai não. Ah, é? Ah, eu achei que não dá nada. Caralho, os minérios, tá chegando, né? Tá vindo de espaço. Achei bocada. O CEDEX. Mano, isso é incrível, velho. Isso é maravilhoso. Nossa! Por que que ele tece em mim? Na moral. Eu vou pra nada. Sério, eu vou pra nada. Gente, a melhor hora de tudo é esse aí, velho. Na moral, eu testei esse, testei. Tem melhor? Mas na moral, esse item é forte. Nossa senhora! O que? Puta freula. Ai, cadê? Eu não vi, velho. Demorou séculos, mas o que que fez ali? Calma aí. Eles param de puxar. Meu Deus do céu. Olha o que que fez. Eita, pega! Demorou um pouquinho, mas... Os minérios, tá aí. Cadê? Para desacomando. Para desacomando. Para desacomando. Para desacomando. O quê? Ai, não. Ah, mano. Tem uma mobi-trapper embaixo. Tem? Aham. Tô nem vi. Vai pro chão, meu... Por favor. Morri. Para variar. Vem cá, vou brincar um pouquinho. Olha que legal. Botar no tempo. Botar no tempo. Botar no tempo. Nossa senhora! Mas não, só eu que morro com isso. Só eu que morro com isso. Não é impossível. Eu não tô conseguindo. Me dá tempo em cima disso aí. Me dá tempo em cima dele. Eu queria... Em cima dele? Não, mas tipo... Eu queria usar isso aqui, mas não funciona. Para finalizar. O que é isso? Mais botão direito. É, mas tá apertando a direita. Não tá indo. Eu vou. E você não. Olha só que legal. Não! Olha só que legal. Ô mano, o que é? Ele tá abusando. Caio a boca, eu sou um Deus! Gente, eu fiz... Ai, eu fiz a bola. Tá lá no céu mesmo. Gente, quem que é diamante? Quem que é diamante? Tá lá no céu. Eu tô aqui. Ali, gente, diamante. Tá lá no céu. Olha que legal. Ah, é? Joga lá pra cima pra eu ver. Ai, tá ali em cima. Não, mas... Caraca, gente. Elevador humano? Elevador humano! Eu fiz muito alto, velho. Relaxa, nós tá chegando. Vocês vão morrer se chegar aqui, né? É! 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 Tu deu muita coisa assim. Ai, gente, eu queria... E aí, macatão? Parece que eu tô rico, hein? Tá rico? Gente, cadê? Doze senhores! E aí, macatão? Morreu aí? Eu não morri. Ah, é? É... Eu tô aqui. Você não. Tô aqui, mas não! Tô aqui, mas não! Ai, gente, adorei isso mesmo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!